Música Xaveco o nome completo Xavier Ximenez Jr. Lorota Diniz Filho, é um dos personagens mais engraçados, atrapalhados e ingênuos da turma, além de ser o símbolo dos personagens secundários, sua característica principal, ou seja, servindo de escada para outros personagens. Mesmo assim, Xaveco é considerado o quinto personagem mais importante depois de Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. Além disso, Xaveco é constantemente alvo de piada dos outros personagens. Ele é o único personagem da turma da Mônica a ter os pais divorciados. Sua irmã mais velha se chama Xabel, é uma garota de 16 anos, muito bonita e sempre encanta os meninos que ela cuida com seu emprego de babá no bairro do Limoeiro, sempre sendo mostrado em algumas histórias e episódios. Numa tira ele havia mencionado um irmão, que nunca apareceu. Tem uma avó chamada Xipa com problemas na memória e uma cadela amarela e vingativa chamada Xibuca. A família de Xaveco é considerada a mais completa de toda a turma da Mônica. Com os pais divorciados, Xaveco passa alguns fins de semana com o pai, em várias historinhas engraçadas em clima pai e filho. Xaveco sempre tenta ver o lado positivo de tudo pois ainda assim seus pais se dão muito bem, participaram até de um programa de televisão, o barraco entre famílias e venceram da família do Cebolinha. Atualmente, tem aparecido com mais frequência nas histórias, contracenando principalmente com o Cebolinha. Além disso, Xaveco é bastante criativo e tem uma imaginação bastante fértil, de acordo com seus vários sonhos como Ter seu próprio animal de estimação, ser um patinador famoso e ter asas. É incrivelmente sagaz com as piadas e sempre encara tudo com bom amor. Xaveco pode ser considerado um bom garoto. Descrição da Download 65VH5JPG Xaveco na TMJ Seu melhor amigo é o Cebolinha, Xaveco vive muitas aventuras ao lado dele na ausência do Cascão. Seu maior sonho é ter seu próprio gibi, mas isso é quase impossível para o Xaveco. Xaveco esconde uma paixão por Denise, talvez seja pelo fato dos dois serem secundários e muito barraqueiros. Tem uma irmã chamada Xabel, que tem a idade da Tina e é muito bonita. Seus pais são separados, mas Xaveco supera isso muito bem, já que sempre fica de bom humor. Xaveco tem um amigo imaginário que é um tipo de Pegaso. Ele foi um dos personagens mais antigos do Maurício, junto com Franginha, Jeremias, Titi, Manezinho e Bidu, sendo que em suas primeiras aparições era chamado de Xaveco, já que o seu cabelo tinha formato de uma chave. Além disso, Xaveco é o melhor goleiro do bairro do Limoeiro, pois sempre que o Time precisa de um goleiro, lá está o Xaveco. Xaveco tem uma relação interessante com Denise. Não é um namoro como o de Titi e a Ninha, por exemplo, mas sempre os dois formam um casal. Além disso, os dois contracenam constantemente e vivem falando um do outro. Pode não se tratar de um namoro oficial, mas também não se trata de uma meira amizade.